Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos aí mais uma vez para defender a sequência de mais de 20 jogos que a gente tem invicto aqui. O adversário de hoje vai ser o Fluminense. Como não lembrar, né? Santos e Fluminense, Pacaembu, daquela semifinal histórica de 1995. Treme Fluminense e canta Pacaembu. Treme Fluminense e canta Pacaembu, canta Pacaembu. Espero que hoje seja a mesma coisa, né? Vamos apoiar o Santos até o fim e rumo a mais uma vitória aí. E aí, meu parceiro, como é que você está? E a expectativa para hoje aí? Confiante? É nóis, tamo junto. E aí, meu parceiro, como é que você está? Obrigado. É nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto. É nóis. É nóis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto